Hoje, para a gente poder fazer uma despedida da Itália, um amigo nosso da Bahia resolveu fazer uma feijoada para a despedida aqui. Aqui está a feijoada. Esse aqui é um amigo nosso italiano que vai comer a feijoada e vai ter um piriri na semana. Você não sabe o que é isso. Eu estou dizendo que ele vai ter um piriri assim. Nossa, alguém não sabe o que é isso aí. E ele está achando que vai lutar domingo, depois de encarar uma feijoada. Essa aqui é a Maísa. Eu quero ver o que vai lutar amanhã depois da feijoada dessa. Pois é, é domingo. Para quem não está acostumado... A camiseta do Bope. Ah, é Bope! Amor, ele tem uma coisa... Farinha. Não, amor, deixa ele experimentar. Formado de grana? Sim. Formado de grana. Amor, a camiseta do Bope. Pode pegar uma mãe. Não vai pegar uma mãe. Como vai? Agora é bom o que eu fazia. Aqui é a mamãe. E aqui eu vou comer uma feijoada. Não sai o seu lado, você será? Não. João. O seu lado é a torreira. Tem um negócio de abrir, será? Você está comendo papel e a sua mãe não está bem. Manoela, eu vou tirar da sua mão. Eu vou tirar da sua mão, tá? Está na boca dela. Olha... Deixa a luna de noite. Hahaha. Tem um pão na boca. É um pão na boca. Mais... Está! E basta. Porque agora eu vou mandar. Yana! Vem aqui, vamos lá. Não, vai lá porque eu já comei o pedido. Vem cá, gente. Vai, tia. 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 Esse é o Eric, filho da Marisa. Não, vai, pode ir, tia, minha irmã. Tchau. 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 Eu fui fazendo, fui experimentando, fazendo, experimentando. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.